Oi bonecas e bonecas, gatoras e gatões, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que acontece depois que a Thaís grava vídeos quase a noite toda e a situação no final da noite, como que ela fica. Então, se você quer saber como que é minha rotina pós-gravação, continua assistindo o vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Vem comigo! Bom, então deixa eu conversar aqui com vocês, minhas gatas. Eu estava gravando o vídeo, aqui, olha, minha câmera está aqui, a bonequinha, e aqui é minha iluminação, minha câmera, tudo certinho. Só que aí que tá, né, no vídeo aparece, né, coisinhas mais arrumadas, mas a gente esconde umas coisas de vocês, não é por mal, entendeu? Pra vocês não pegarem que a gente, achar que a gente, meu Deus, tá perdida muito desorganizada. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês são minhas amigas, né? Olha o chão da pessoa, como é que fica? Tem um gato aqui aparecendo agora em casa, isso são horas, quase duas da manhã, e essa pessoinha aqui, chegar de madrugada em casa, pensa que é bonito, né, não é mesmo? Bom, então aqui está o meu caderninho com todas as coisas que eu tinha que gravar hoje. Então aqui está a listinha, aqui a minha penteadeira, aqui o Johnny, carente, aqui, ó, os tecidos que eu uso pra fundo de vídeo. O que foi, Johnny? Aqui os tecidos que eu uso pra fundo de vídeo. Então ali está o computador, ali, e tem alguma coisa, tem coisa embaixo dele, tá, gente? Não está direto no chão. Coisa embaixo dele, e aqui bagunça, aqui bagunça, aqui bagunça, aqui bagunça, aqui bagunça. Olha, eu estava aqui, ui, eu estava aqui, ó, uma pauzinha pra comer essa sopa que eu fiz aqui, ó. Sopa de mandioca com cenoura e batata. E bastante cebolinha. Né, Johnny? É, a gente fica arrumada pra vocês, é daqui pra cima. Johnny, sai não, hein? A gente fica arrumada, é daqui pra cima, que na parte de baixo, ó, tô de pijama. Incrível isso. Agora eu vou aqui desligar tudo, porque essa luz me dá uma dor de cabeça, gente, que vocês não fazem ideia. Então eu vou desligar aqui essas montes de luz ligada, e vou começar a arrumar tudo aqui. Vou ter que tirar essa maquiagem, vou ter que dar uma arrumada aqui pra não ficar muita coisa. Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou ter que tirar essa maquiagem, vou ter que tirar essa maquiagem. Eu vou ter que tirar essa maquiagem, vou ter que tirar essa maquiagem. Eu vou ter que tirar essa maquiagem. Bom, voltei aqui com essa cara, olha, tá toda cheia de óleo de coco, por isso que tá assim, tá, gente? Bom, eu já desliguei aqui a câmera, estava acabando a bateria, então agora eu vou passar as coisas. Eu vou pegar aqui, ó, o cartão de memória. E agora eu vou passar as coisas do cartão de memória pro computador pra começar a editar. Eu vou tentar editar algum vídeo hoje ainda, não sei, mas tá bem tarde já. Eu vou terminar de comer aqui, ó, a minha sopinha que está aqui no potinho. Queita descabelada eu, eu vi aqui, dá tchau pra vocês. Já são 3h40 da manhã. Eu estou morrendo de sono, minhas gatas, sério. Mas eu quero deixar renderizando esse vídeo hoje e colocar ele no YouTube amanhã, assim que eu acordar, já colocar ele e já liberar. É isso, gente. Então eu só tô terminando aqui de editar o vídeo e vim aqui falar tchau pra vocês, porque eu só vou colocar aqui pra renderizar e já vou dormir, porque eu estou exausta. Me desculpem essa cara, tá? Se gostou desse tipo de vlog, assim, mais caseiro, um pouco mais, né, tipo com o celular na mão, sabe, essas coisas assim, bem... Se gostou, não deixa de clicar em gostei, porque daí eu faço mais vlogs assim pra vocês, tá bom? E também não deixa de se inscrever no canal aqui, se você ainda não for inscrito. Um beijo, minhas gatonas e meus gatões, e até o próximo vídeo. Tchau!